Fala pessoal, vocês vão alugar aí um motorhome aqui nos Estados Unidos ou no Canadá, seja pelo Cruise America ou Canada Cruise, vou dar umas dicas aqui pra você, algumas informações que eu não encontrei quando eu estava pesquisando antes de vir pra cá, por exemplo, autonomia, o que as pessoas estavam achando, no TripAdvisor, todo mundo metendo o pau na Cruise America, eu vim meio assustado, mas depois eu não achei tão ruim, tem lá seus problemas, óbvio, de autonomia, assim, não de qualidade de atendimento, qualidade do carro, nada disso, assim, a única coisa que eu e minha esposa a gente relatou foi sobre autonomia do carro, a gente alugou aquela C25, é um carro de 25 pés, pra até cinco pessoas, cinco pessoas, zero de autonomia, só se você tiver em camping, duas pessoas, você consegue passar dois, talvez três dias acampados, como a gente tá aqui, ó, no meio do nada, aí você consegue ficar de dois a três dias numa boa, mas cinco pessoas, não é, talvez uma noite, cinco pessoas, talvez uma noite, tem que se comportar muito no uso da água, do esgoto e tal, eu vou passar uma série de informações, então, pra vocês, sobre esse carro. Começando aqui por esse lado, tem esse gerador aqui, que eu nunca tinha visto essa marca, não sei se é boa, não é, motor é Cummins, ah, é Cummins? Deve ser bom, é um motor bom, pelo menos pra caminhão, pra carro de grande porte. Esse gerador serve pra carregar a bateria, se você ficar muito tempo fora, ou usar o ar-condicionado e o micro-ondas. Nós não ligamos ele nenhuma vez, porque a bateria também recarrega pelo alternador do carro, e muito mais rápido, além de uma placa solar que tem. Em nenhum momento baixou lá os ponteiros lá da bateria, depois eu vou mostrar pra vocês, mas o mostrador lá da bateria não baixou nenhuma vez, a gente não ligou o gerador nenhuma vez, a gente tá usando tudo lá dentro de boa, exceto o ar-condicionado, que a gente tá num lugar mais fresco, não tá precisando usar. Esse gerador, eles cobram por hora que você usa ele, tem um visor lá dentro que conta uma quantidade de horas, três dólares e cinquenta que tá agora a hora do gerador, e ele consome um galão de gasolina por hora de uso. Então a gente achou que não valia a pena, a gente não precisa de micro-ondas, a gente tá fazendo a comida na panela, e o ar-condicionado não tá sendo necessário. Bom, nesse outro que tá fechado aqui, eu não quis abrir, é a bateria extra. São duas baterias, a bateria do carro e a bateria extra. A bateria extra, falei, ela é carregada ou pelo gerador, ou pelaquela tomada, ou pelo alternador do carro. A gente tá usando o alternador do carro o tempo todo. Aqui é o seguinte, tem aqui um cabo de trinta pés, tá? Trinta pés, deve dar aí quase dez metros, não sei. E aí aqui dentro tem essa tomada aqui, que você liga a tomada do gerador. Então essa tomada aqui, ou você vai ligar no camping, tá? Ou aqui no gerador. Se você for ligar o gerador, você tem que ligar isso daqui. E aí no camping, se você for usar trinta amperes ou cinquenta amperes, você usa essa tomada aqui. Se você parar no camping, que é quinze amperes, eles mesmos já deixaram esse adaptador aqui, que aí troca pra quinze amperes. Quando a gente parou no camping, a única vez que a gente dormiu no camping, pra brincar lá, pra testar, pra ver como que é, o primeiro camping que a gente parou, ela não quis botar a gente no de quinze amperes. Ela falou que o nosso não aceitava. Tá vendo? É assim que você, você tem que colocar a tomada ali, pra poder o gerador alimentar o carro. É, a pessoa lá não quis colocar a gente com quinze amperes de jeito não. Falou que não cabia. Mal sabia ela que eles dão um adaptador, mas acho que ela ficou com medo da gente fritar a... fritar a fiação dela. Bom, aqui, tanque de combustível, são cinquenta e cinco galões ou duzentos e oito litros de gasolina. É, aqui, tá falando pra colocar sem chumbo e tal, mas acho que aqui todos os combustíveis são assim, você só escolhe lá a octanagem e aí a gente... Ela mesmo falou, pode botar a mais barata que não tem, não vai fazer grande diferença pra você não. E a gente bota a mais barata até porque tá saindo caro a beça de combustível. Se eu não me engano, tá fazendo aí em torno de quatro quilômetros com um litro. É... Você vai gastar uns cento e setenta dólares pra encher o tanque, os cinquenta e cinco litros, tá praticamente três dólares o galão, são cinquenta e cinco galões. E com esse tanque você vai rodar aí mais ou menos uns mil quilômetros, tá? É, não é tão barato não, mas também você não vai deixar de viajar por causa disso. É... E cuidado pra você não esquecer isso daqui aberto, tá? Eu peguei a estrada com isso daqui aberto no dia de chuva, viajei um tempão, só depois que me avisaram eu não tinha visto, ainda bem que não deu problema nenhum. Aqui embaixo é a parte suja da parada. Vem com essa mangueira, tá? Essa mangueira você puxa ela daí, eu fiz um vídeo só sobre isso. Você puxa ela daí, conecta ela aqui embaixo e aí tem o cinza e o preto. O cinza você... Primeiro você abre o preto pra descer a água preta, a água do vaso sanitário. Depois que descarregou a água toda do vaso, você puxa o cinza. Que aí ele já aproveita e limpa a mangueira. A água cinza não é suja, praticamente não tem cheiro, tem nada. A preta se você botar a química lá de boa qualidade, não vai... Deixa os carros passar aqui. Se botar uma química de boa qualidade, também não fica cheiro não, tá? A gente despejou num lugar lá onde dava pra viajar que tava saindo, não tinha cheiro não. Então, uma coisa que a gente fez errado, que eu só vi agora que eu tava lendo o manual, mesmo que você esteja num camping, você não pode deixar tudo aberto de vez. Você tem que deixar fechado e quando ele chegar ali acima de 3 quartos do tanque, aí você descarrega tudo. Ele diz que se você usar, por exemplo, a água do sanitário, deixar cair direto, os dejetos vão ficar presos ali, né? Porque como não tá cheio de líquido, ele não vai dissolver e fica lá. E aí ele disse que na hora que esvaziar não vai descer tudo aquilo. Foi o que aconteceu com a gente. A gente fez o dump e aí ficou uma bolinha acesa. Mesmo feito o dump todo. Agora eu já sei porquê. Então, se você usar o banheiro um pouco antes de fazer o dump, ele aconselha você jogar bastante água antes de fazer o dump pra descer tudo o que tem lá. Então, eu não sabia disso. A gente usou errado no camping e, de fato, deu problema. Problema não. Na hora que a gente descarregou, não descarregou tudo. Ficou lá dejetos no tanque. Sólidos, né? Aqui, você bota a água do camping. Tem aqui um filtrozinho. Você bota a água do camping. E aí, diferente do que eu imaginava, quando você bota a água do camping, você não precisa usar a bomba nem nada. Isso eu sabia. A gente usou tudo, mas ele não enche o reservatório de água. Eu achei que, bom, ele vai encher o reservatório de água e ainda vou ficar usando todas as pias e tal. Não é isso que acontece. Ele não enche o tanque. Ele só faz um bypass do sistema de bomba e tal e vai direto pro chuveiro, pia, vaso e tal. Aqui atrás. Ele é um quadradão atrás. Eu não gosto muito dessa paisagem dele, não. Ali atrás, dá pra ver em cima ali é um domo que tem ali pra ficar mais alto o chuveiro. Eu fiz um vídeo sobre isso. Eu, por exemplo, tenho que usar aquilo ali. Minha cabeça fica pra dentro daquilo. Senão você fica abaixo lá. Aqui embaixo, você tem lá a parte do pino bola. Você pode pedir o pino bola. Eu não sei quanto que custa pra botar o pino bola. Mas você tem que pedir no momento que você vai alugar. E aí as pessoas botam bicicleta, você pode botar uma carretinha. Você pode puxar um outro carro. É permitido. Aqui nos Estados Unidos. Acho que no Canadá também a gente viu lá. Só que você tem que pedir antes de sair de lá. Não vem junto com o carro pra você botar depois, tá? Aqui tem um compartimento grande. Bastante grande, por sinal. Que tem até lâmpada aqui e tal. Você pode acessar ele tanto por aqui, como por aqui. Eu peguei essas madeirinhas aí, porque a geladeira gasta que ficar no nível. Então essa madeirinha de vez em quando ajuda pra ficar no nível. Aqui dentro vem uma mangueira. Que é a mangueira que você usa pra ligar no camping. Aí tem tomada. Tem algumas coisas aqui. Embaixo dessas malas aqui tem uma mesa que vem junto com ele. Aqui é o cano de descarga. Ah, eu não falei uma coisa sobre o cano de descarga lá do gerador. Deixa eu voltar lá. O cano de descarga do gerador, ele fica aqui, tá vendo? Aí tem um inconveniente aqui desse cano de descarga aqui. Aqui em cima tem uma janela. E essa janela tá escrita aqui, ó. Eu só li isso agora há pouco também. Não vai dar pra ler aí, mas tá escrito aí. Que se você ligar o gerador, você tem que manter essa janela fechada por causa da fumaça que vai direto ali naquela janela. Pô, se eles sabem desse problema, no projeto eles poderiam colocar esse cano de descarga lá pra trás junto com o outro, né? Lá pra trás tem pouca janela. Então, bobagem. Eles poderiam ter botado esse cano de descarga lá. Voltando aqui pro outro lado. Aqui é onde você enche a água fresca, né? Do tanque, a água que você vai levar. Lá do outro lado você bota a água pra consumir na hora. Você deixa a mangueira plugada. Aqui não. Aqui você coloca pra encher. Encheu, você fecha. Aqui é questão de aquecedor de água. Tem um boiler de 22 litros de água que você consome muito pouco propano. Esquenta muito rápido. Sei lá, dá pra umas duas, três pessoas tomarem banho com água muito quente. Esquenta muito rápido, a água fica muito quente. Beleza, gasta pouco propano. Sem problema de banho quente. E aqui fica o propano. Ali, ó. Tem um mostrador. Pelo que eu entendi, dificilmente ele passa de 3 quartos, tá? Por mais que você encha tudo, ele vai ficar ali em torno de 3 quartos. A gente pegou ele na metade. Gastamos 8 dólares canadenses. Enchemos ele. Passamos 7 dias usando de boa. A geladeira fica ligada o tempo todo. E não voltou pro meio tanque ainda. Ou seja, menos 8 dólares. Você usa aí aquecedor. Aquecedor do veículo, aquecedor da água. A geladeira. E ainda não chegou ali no meio tanque. A gente vai entregar com mais propano do que a gente pegou. Pra encher o propano, não é todo posto que tem. São alguns lugares. E é a pessoa que enche pra você. Aqui nos Estados Unidos, você, no Canadá também. Você que coloca o combustível no seu carro. Mas o propano, não. Precisa de uma pessoa treinada pra fazer isso. Eu vi lá como que o cara faz. Realmente não é muito simples, não. O cara puxa aquela válvula que tá em vermelho ali pra botar uma pressão. Aí vai onde tá amarelo, engata uma outra mangueira. E fica ali ajustando pressão. Não é um negócio muito simples, não. Ou o cara que valorizou demais. A gente falou ali sobre o esgoto. E eu não falei os tamanhos do esgoto. A gente tava falando da autonomia que eu achei ruim. Então, vou mostrar aqui pra vocês porque que... A gente concluindo que a autonomia é ruim. Então, aqui ó. A gente tá aqui. É o 19, o 25 e o 30 pés, tá? A gente tá nessa coluna do meio aqui, que é o 25. Eles são bem parecidos. Só o motor do 30 pés, que é um V10. Esse daqui é um V8. O outro também é. O fogão do compacto 19 pés, que acho que são 3 pessoas. Ele tem 2 bocas. Esse daqui e o de 7 pessoas tem 3 bocas. Mas a gente não usou as 3, não. Duas a gente usa. Gerador do Canadá não tem no de 25 pés. Nem no de 19 pés. No dos Estados Unidos tem nos 3. Chuveiro e tal, pá, tem todos. Aí aqui embaixo, falando da autonomia dele. Então, olha ó. O tanque tem 208 litros. Tanto no de 30 quanto no de 25. O de 19 pés tem 151. É o que eu falei. Você roda aí uns mil quilômetros com esses 208 litros. A água quente, o boiler tem 22 litros. Dá pra tomar bastante banho. De boa, ele esquenta muito rápido. Gasta pouco propano. Não precisa economizar nele, não. Assim, você liga. 5 minutos antes de tomar banho. Só um segundo. 5 minutos antes de tomar banho. Toma, assim, quando a primeira pessoa terminar o banho, Você pode desligar e mais umas 3, 4 pessoas vão tomar banho depois. De boa. A água, ali o tanque de água são 151 litros. É pouco. É pouco, sim. Dá pra dois dias. Com duas pessoas, dois dias. Mais do que isso, não dá não. Isso assim, dois dias a gente economizando, tá? Assim, lavando louça muito rapidinho. A gente fez um vídeo aí sobre como lavar a louça. O banho rápido, lavando o cabelo. Minha esposa lavou o cabelo. Eu sempre lavo o cabelo e tudo. Mas é pouco. A gente não exagerou na água, não. E não deu mais do que dois dias, não. Três dias daria. Se no sufoco, talvez der. Vai dar três dias. O Grey Water, que é a água das pias, né? E do chuveiro. 132 litros. Ela é a primeira que enche. Até sobrou um pouquinho de água. Mas a água cinza foi a primeira a encher. Ela enche rápido mesmo. Não pode vacilar, não. Seawed, que é o esgoto, o Black Water. Ainda essa daí, 114 litros, está de bom tamanho, tá? Não é ela que está atrapalhando, não. A água acaba antes dela encher. Ela só tem aquele problema que eu falei. Que se você usar errado, fica detrito ali. E aí, da próxima vez que você acha que esvaziou e não esvaziou tudo, quando você for rodar, você já está levando um pouco de detrito lá. E está aí o gás propano. São 45 metros cúbicos. 45 metros cúbicos é muita coisa. Você vai gastar aí uns 16 dólares canadenses. Não sei quanto que está aqui nos Estados Unidos, porque a gente não encheu aqui. Mas vai gastar uns 16 dólares canadenses para rodar aí. Acho que se bobear, uns 20 dias ou 30 dias com esse propano todo. Bom, aqui estão os tamanhos, tá? Então, aqui o que eles falam que é 19 pés, na verdade, são 20 pés, tá? Eu estou nesse daqui de 25 e tenho de 30 pés. O de 25 são 7,6 metros de comprimento. O de 30 pés, 9,1. Aí a largura dele, incluindo os espelhos, são 3 metros. Vou te dizer que as faixas aqui devem ter aí uns 4 metros, porque eu vejo que eu passo ali rente dos dois lados. Fico ali meio apertadinho, mas dá para viajar de boa. As faixas das rodovias maiores não são bem maiores do que 4 metros. Mas a altura dele, 12 pés, que são 3,7 metros. E o peso dele são 5 toneladas. Tem muito lugar aqui que você vê sinalização que não pode passar mais de 10 toneladas. Você pode olhar esse 11.500 aqui, mas isso daqui não é em tonelada. Então, 5,2 em toneladas dá para passar praticamente em todas as estradas aqui. Não tem problema nenhum. Então, eu acho que é isso. Beberrão, o carro é um beberrão, mas tem potência mais do que o suficiente para carregar tudo que a gente está carregando nele. Ele anda bem na estrada. Tem estradas aqui que você bota aí 105 quilômetros. Ele anda a 105 quilômetros, sobe o morro a 105 quilômetros, mas os galões vão se acabando rápido. E isso dá um pouco de nervoso, porque o galão de gasolina aqui está uns 3 dólares. Mas viaja de boa, assim. Teve um pedaço lá no Canadá que estava ventando muito. A gente pegou essa estrada um dia depois do tornado, ou no mesmo dia do tornado, eu não lembro. E estava ventando muito. Eu estava com medo danado do vento tombar esse negócio. Os caminhões estavam andando de boa, porque eles são pesados. Esse carro é pesado embaixo e leve em cima. Então, o vento batia em cima, parecia que ia tombar ele. Chegava a ranger a estrutura do motorhome. Aí eu estava já meio cagado lá, andando. Mas andei a 100, assim, correndo risco. Tinha um pouco de compromisso de chegar na casa de um amigo, mas não achava que estava botando vidro de ninguém em risco ali. Só estava meio tenso. Até a hora que eu vi uma placa no acostamento dizendo que tem risco de tombar caminhões ali. Aí eu fiquei mais cagado ainda. Aí eu reduzi um pouco a velocidade e fui de boa. Mas ele anda bem. Motorzão aí V8, beberrão de gasolina. Mas é bem dimensionado para o tamanho do carro. Acho que mesmo com cinco pessoas, cargas, tudo, ele vai andar bem com esse V8 dele aí. Uns itens que eu não tinha dado destaque antes aqui. Esse retrovisor, você vê, o braço dele é bem comprido para fora. Tem uma seta aqui embaixo e ele tem dois espelhos. Um retrovisor normal e esse aqui de baixo. Esse de baixo é excelente para você saber se você está andando dentro da faixa para manobrar e tudo. O de cima é um retrovisor normal. Só que você tem que tomar cuidado que quando você olha para o de baixo, você acha que o carro está longe. Quando você olha para o de cima, o carro está pertinho. Então você corre o risco de fechar as pessoas na estrada se você olhar só para o de baixo. Mas o de baixo dá uma visibilidade bem maior, é aquele espelho convexo. Aqui em cima tem a cama para um casal. E aí isso daqui parece que tira um pouco a estabilidade do carro. Mas também não atrapalha tanto não. É o bom que quando está chovendo e você está parado, você pode abrir a janela porque não pinga aqui na janela. Outra coisa que eu não falei, que você viu o vídeo e pode ter ficado curioso, aqui é o respirador da geladeira. A gás fica aberto, ela fica ligada o tempo todo. O gás pode ficar, a geladeira pode ficar ligada no gás direto, o carro movimento e tudo, você só precisa desligar para abastecer o carro. E aqui embaixo tem a saída, espera aí que vai passar um carro. Deixa o carro passar. Tem a saída de ar quente do aquecedor de lá de dentro, o aquecedor do ambiente. E aqui eu fiquei um tempão para descobrir que raio de coisinha é essa daqui. Mas isso daqui quando você abre lá dentro o exaustor, quando você está fritando alguma coisa, ele abre essa portinhola aqui. Depois no outro vídeo lá eu falo desse exaustor, ele é um pouco mal feito, a disposição ali do fogão com o exaustor e o detector de fumaça. Toda vez que você vai fritar alguma coisa, por mais que você abra tudo, vai disparar o detector de fumaça. E tem uma luzinha externa aqui que você aciona lá de dentro, ele não tem todo, está vendo? Então, como a gente não ficou muito nas áreas de campo, a gente estacionava e ia rodar o lugar que a gente estava, por exemplo, aqui, um lugar bonito, aberto para caminhar, a gente nem usou tudo, até porque a gente não pegou chuva enquanto estava parado. Lá em cima, eu vou pausar aqui, vou lá do outro lado, que acho que dá para filmar melhor lá de cima, que eu vou subir numa pedra lá, espera aí. É, não vai dar para ver muito ali em cima dessa pedra, dá para ver que a clarabóia tem uma cobertura por cima da clarabóia que permite você abrir a clarabóia mesmo em dia de chuva. Ela é fechada na frente, essa cobertura é aberta só atrás. Então, você consegue abrir chovendo, chovendo legal mesmo, você consegue abrir essa clarabóia. Espera aí que eu vou subir na outra pedra aqui, para ver se eu consigo filmar mais coisa, espera aí. Bom, ali dá para ver o ar-condicionado, que é aquele mais alto. Esse mais baixo ali do lado do ar-condicionado, acho que é o respirador da geladeira também. Não encontrei nada além disso, lá dentro que possa ser. Lá atrás tem uma chaminézinha do aquecedor, ou do boiler, não sei, deve ser do aquecedor, que está ali naquela região. Lá atrás tem uma clarabóia do banheiro, que tem um exaustorzinho. E mais lá atrás tem o domo lá que eu falei, do banheiro, do chuveiro, para caber uma pessoa lá em pé. Sobre essas clarabóias, ter essa cobertura é interessante, porque você pode abrir na chuva, mas ela restringe um pouco a circulação de ar quando você abre, quando não está chovendo. Por exemplo, agora ali está um pouquinho quente lá dentro. Dá para ficar lá de boa, está ventilado. Mas não é aquele... Aqui fora está bem mais agradável. O que poderia ter, que não tem, é um ventiladorzinho nessas clarabóias. Só lá no banheiro que tem um exaustor, não é nem ventilador. Tem tela mosquiteiro, fica a clarabóia aberta o tempo todo. Inclusive, a gente esqueceu algumas vezes, não sei se é permitido, mas a gente acabou esquecendo e viajou com essa clarabóia aberta. Não tem problema, a princípio eu não senti pressão de ar nela. Mas acho que faltou um ventilador e um exaustor, né? Podia ser o mesmo ventilador e exaustor em todas as clarabóias. É isso aí. Sobre portas e janelas, lá atrás tem uma janela, todas elas têm mosquiteiro, tá? Aqui, por exemplo, tem bastante mosquito e lá dentro não entrou mosquito, só se entrar é porque abriu a porta. Então lá atrás tem aquela janela lá que é em frente à cama. Uma janela boa, ela abre de lateral, tem mosquiteiro e cortina. O ruim é que as cortinas não têm fixador de cortina. Então quando você abre a cortina e anda um pouquinho com o carro, as cortinas fecham sozinha por causa do vento. Aqui tem essa janelinha menor aqui que é do lado da... Em frente à pia, do lado do fogão. Ela é pequena para aquele lugar ali. Já que tem um fogão ali, vale a pena uma janela maior. Tudo bem que se estiver ventando muito, você tem que fechar um pouco dela para poder cozinhar, porque senão ela apaga o fogo, mas ainda assim ela é pequena. Tem uma porta aqui que por dentro ela tem uma tela mosquiteira. Você pode deixar essa porta aberta, presa aqui fora por esse negócio. Eu não vou fazer isso porque vai acabar entrando mosquito. Tem muito mosquito e a tela mosquiteira da porta não veda tanto. As outras, todas as janelas, tudo de boa, mas a porta, eu achei que a porta mosquiteira lá não veda tanto. Não falei sobre o rodado duplo. São duas rodas atrás para dar estabilidade por causa do peso. o rodado duplo é na de 25 pés e na de 30 pés. A de 19 pés não tem rodado duplo. Deixa eu filmar aqui o rodado duplo. Algumas pessoas relatam que se for numa região de muita pedra, pode acontecer de entrar uma pedra entre as duas rodas e aí dá um pouco de dor de cabeça para tirar ela dali. Às vezes tem que até tirar uma das rodas para conseguir tirar a pedra dali, mas não aconteceu com a gente não. Aqui tem mais uma janela que atrás dessa janela tem um banquinho. Essa janela aqui ela também poderia ser um pouquinho maior, mas acho que não tem espaço para ela ser maior também. Mas se ela fosse maior é melhorar tanto a visibilidade quanto a circulação de ar. Lá em cima são duas janelas, uma desse lado e a outra do outro que é da cama de casal que tem aqui em cima. A gente usa ela, como a gente não usou essa cama, a gente guardou coisas ali em cima e fez um varalzinho ali porque como a gente estava sempre em movimento tinha que secar a toalha e tal e aí a gente chegou a viajar com essas janelas abertas para poder ajudar a secar as toalhas. Passar aqui pela frente eu não sei se essas coisas acendem porque eu não andei eu não olhei do lado de fora de noite com o carro ligado aquela outra janela que eu falei a janela aqui da dinete então aqui tem uma dinete logo desse outro lado essa janela abre bastante é a que mais ventila lá dentro mas tem aquele problema que eu falei do gerador ter o seu escapamento aqui embaixo aqui está o escapamento e se você ligar o gerador para usar o ar-condicionado bom, com o ar-condicionado você já vai estar com a janela fechada mas se for por causa do micro-ondas eles dizem que tem que estar com essa janela fechada porque o escapamento joga toda a fumaça lá para dentro e não tem mais nenhuma janela aqui no banheiro o banheiro não tem janela tem uma clarabóia que fica lá em cima com exaustor mas está vendo não tem nenhuma janela aqui atrás no quarto na parte de trás nem no banheiro não sei eu acho que poderia ter uma janelinha aí não sei que seja só o vidro com cortina ou vidro para aumentar a claridade ou um vidro que você pudesse ter uma visibilidade aqui a gente está num lugar bonito aberto e eu não consigo ver se eu tiver do quarto só dessa janelinha aqui que é pequena então se tivesse um janelão aqui nem que fosse de vidro ia ser bem bonito para ver o ambiente onde a gente está eu vou fazer um outro vídeo depois sobre o interior aqui eu não falei sensor de ré quando você dá ré ele não tem câmera de ré a minha câmera de ré é a Tata minha esposa ela fica gritando pode vir pode vir pode vir mas é igual o sensor de ré grita igual a ela não tem câmera de ré depois você se acostuma com o tamanho dele mas ele tem um sensor de ré eu vou gravar um outro vídeo sobre o interior do carro a gente faz um outro vídeo sobre isso então é isso se tiver alguma dúvida aí entre em contato abraço tchau